E salve meu povo, voltamos aí com o Metroid 2, agora a gente tá na Hydro Station, terceira área e eu tô com aí meus 16% de mapa, então pô, dá pra explorar até que razoavelmente bem né, uma ou duas estações, uma ou duas áreas já foi 16% do jogo. Aí você percebe que tem um padrão, ainda tem os tijolos né, mas você tem um padrão de metal aí ó, com desenhos, cara, esse jogo tá muito, muito bonito, muito bonito mesmo. Aí você vê, eu apertei o botão de morfar e já, a Samu já virou bolinha e tem mais um Metroid aí que a gente tem que botar na conta. Eles ainda não tem patinhas, ó, você vê que eu tô tentando encontrar um ponto ali pra usar o Damage Boost, é a melhor estratégia que você pode ter, ó lá, esse aí já é safado, ele já dá o dashzão, então não pode vacilar mesmo, ainda mais quando você ainda tá com a primeira Power Suit, ainda tá com a Power Suit e poucos Energy Tanks, se ele te pegar desprevenido você vai se ferrar, pode ter certeza. Tá muito bonito, cara. Esse robozinho dá trabalho no começo, porque, meu, ele aguenta bastante tiro. E você vê aí que tem o, as bombas, né, como é uma estação, hidro, é uma estação de água, né, você vê que tem as bombas, né, isso seriam as bombas, elas fazem pressão com o ar pra poder bombear a água. E é uma mecânica nova, onde você tem que, tipo, sair no momento certo. Vamos ver o que a gente vai pegar aí, se eu não me engano é o Wave Beam. Ele mesmo, Wave Beam. E você vê que, tipo, dá pra cancelar a animação. E o Wave Beam é o Wave Beam de sempre, dá pra você atirar por objetos sólidos. O dano dele aumenta, mas ele não aumenta absurdamente, assim, que fala, caraca, mano. Alguns inimigos vão ser derrotados muito rapidamente pelo Wave Beam, enquanto outros, enquanto esses robozinhos aí, ó, tá vendo? Ainda dão trabalho. O que me faz pensar que diferentes inimigos tomam diferentes danos pra cada Beam, o que é muito legal, não é uma coisa uniforme, vamos dizer assim. Aqui nessa parte você tem vários outros robozinhos ainda na parede. Você vê que eles mudam de cor pra meio que se camuflar, né? Pra pegar o player desatento. E aqui a gente vai pegar o nosso próximo item, que é a High Jump Boots. Ela não é igual no Zero e no Fusion, que ela permite você dar o Spring Ball, né? O Spring... Isso, o Ball Jump, né? O Jump Ball, sei lá. O inglês passou longe aqui. Mas... Não dá pra você pular em forma de bolinha ainda com o High Jump Boots, porque nesse jogo tem Spring Ball. E ela é muito mais aproveitável, vamos dizer assim, nesse game do que, por exemplo, em o Super Metroid. Sempre dá uma desconfiada. Outra mecânica também que voltou com força total aí do Fusion, porque esse jogo é pós Fusion, pós Zero Mission, né? São aquilo que eu já tinha falado. Na minha análise de Super Metroid, se você não viu, tá aí, ficou muito bom, ficou show de bola, a análise. Na verdade, tem alguns... tem pelo menos uns 3, 4 vídeos aí com icebergs de truques de Super Metroid, as cagadas que Super Metroid faz. E uma delas é essa, né? O item, ele aparece no mapa com o círculo aberto. Quando você pega, ela se torna um pontinho. Isso facilita muito, muito a marcação do mapa. Muito. Aí, ó... Que eu achei uma mecânica muito legal. Você vira Morphin Ball em cima de alguma coisa, e durante o jogo tem todas essas mecânicas. Você vira Morphin Ball em cima de alguma coisa, ou dentro de algum espaço, você consegue ligar maquinários que são do Chozo. E aí eu vou gastar um tempo pra tentar pegar esse míssil aí. Aqui eu retornei pra parte de cima, você vê que tem um casquele ali de Metroid. E óbvio, aí tem o Metroid. Os itens e os Metroids, eles estão mais ou menos... Quase todos. Acho que uns 80% dos itens e Metroids estão nos locais originais do Metroid 2. Mas não são todos, tá? Não são todos. Alguns estão em posições diferentes aí, ou foram rearranjados. Eu não sei se foi colocado ou mais Metroids. Eu não tive esse feeling enquanto eu tava jogando. Mas... É... Pra quem jogou o 2, vai se encontrar aqui tranquilamente, sem problema nenhum. Aqui você vê que, tipo, ó... Essa área tá submersa, e você não tem a Gravity Suit. Mas aí, ó... Você encontra essa máquina, como eu falei, ó... Eu soltei as bombinhas ali, ó... Prá! Fui sugado aí pra essa parte, onde tem essas turbinas. É meio difícil sair delas, porque o pulo com a Power Suit não deixa você sair muito bem. E você vai destruindo elas pra poder chegar em outros níveis. Então, tem tanta mecânica nova, tanta coisa nova, tanta parte, assim, de exploração. Você vai jogar esse jogo e você não vai sentir o tempo passar, cara. Eu sentei hoje, especificamente hoje que eu tô gravando esse vídeo. Eu sentei pra jogar... E eu joguei, tipo, por uma hora inteira. E eu achei que tinha... Não tinha passado tanto tempo. A hora que eu fui ver, eu falei, caramba, mano, já foi uma hora. Mas eu queria poder jogar mais, sabe? E aí, você consegue drenar toda essa área. Ó, você vê, ó... O Metroid, ele não... Ele sabe... Ele sabe que ele não pode ficar alto. Ele faz o quê? Ele desce e ele vem rasteiro. Com os chifres dele, estão na frente, né? Então, ele desce e vem com os chifres, assim, pra acertar. Os chifres do touro. E aí, mais um. Foi pro Beleleu. E aí, ó... A máquina liga ali, ó. A máquina tava com o visor vermelho. Ela ficou pra verde. Você vira Morphin Ball ali, ó. Blau! Ó. E aí, finalmente, eu consigo encontrar como que pega alguns itens, né? Então, por exemplo... Você vê que a exploração é muito bem acertada. Você tem que encontrar o Metroid. Opa! Encontrei o Metroid. E aí, você encontra o Metroid de quebra. Você encontra como pegar determinado item. Aí, é outra sala trick, né? Aí, ó. É aquela salinha onde você pega essa parte. E agora, eu lembrei. Me veio essa parte que tem água no Metroid 2. Essa parte é muito chata. Mas, muito chata no Metroid 2. Eu gostei muito dessa animação. Fica preto e branco, cara. Achei muito legal. Direto de Super Metroid, tá? No Super Metroid, é uma cor que fecha, assim, né? Em cima da Samus. E aí, não. Fica preto e branco. Ela muda de armadura. E aí, depois, fecha e volta as cores. Achei muito legal. Muito legal mesmo. O cara trabalhou muito bem aqui. Essa parte, eu ainda não entendi o que tem que fazer aí. Eu já encontrei outras vezes esse bagulho aí. Mas, eu não encontrei o que tem que ser feito. Ainda faltam três Metroids nessa área. Então, você vê. Eu segui o meu próprio conselho. Fui até o final. Cheguei e voltei fazendo. Cima, baixo. Cima, baixo. Cima, baixo. Cima, baixo. E agora, ainda faltam três Metroids. E eu me encontro aonde? No começo da área. Por quê? Porque agora, quando eu... Provavelmente, esses três Metroids estão nessa parte que estão no começo da área. Quando eu destruir eles, a lava vai baixar. Entende? Então, você evita ficar indo e voltando no mapa. Se você matasse eles agora, você iria até o final do mapa. Aí, a lava ia baixar. Né? Ou não. Porque talvez você não encontrasse os Metroids. E você ia voltar. Ia ir de novo. E aqui, não. Desse jeito que eu, pelo menos, pessoalmente faço. Você vai até o final. Explora tudo. Volta tentando achar todas as coisas. Chegou aí. Agora, eu vou matar os três Metroids. Eu já vou estar na cara do Gol pra fazer o retorno pra área onde tinha lava. E seguir pra área quatro. Então, pessoalmente, não sei se todo mundo tem essa impressão. Eu prefiro fazer dessa forma porque eu acho que otimiza o tempo, né? Eita! Minhas roupas no varal. Vai chover! Se abriguem! Essa área... Essa luta, pessoalmente... Mesmo sendo um Metroid facinho aí. Um Alpha Metroid. Eu achei ele meio chatinho. Por qual motivo? A área, ela é quebrada. Você não tem muita plataforma pra você se escorar. E aí você usa o Damage Boost, mas ele te joga pra esses espinhos. E esses espinhos, eles vão tirando a sua vida. Não é igual a lava, mas... Assim... Se você ficar bobeando muito, você vai morrer. Aqui eu já joguei bastante o Metroid 2. Ainda joguei mais ainda pra fazer os vídeos da nossa série, né? Então, eu já tô meio que vacinado contra esses cairnhas aí. E aí foi o segundo. Falta um. Ó, acabei de achar a sala do que falta. Alguns desses primeiros Metroids, eles estão em umas áreas, assim, bem grandes. Ó, esse já tem perninho, ó. Tá vendo? Ele ainda é um Alpha Metroid, mas ele já tem essas patinhas aí. Muda alguma coisa? Não. Mas dá a entender que ele já tá indo pro estágio Beta. E é uma diferença, né? É uma diferençazinha de Sprite pra, tipo, dar essa impressão mesmo de que eles estão evoluindo. Aula de Biologia com o Professor Bodão. Se você não sabe, uma das coisas que os arqueólogos mais procuram aí e que corroboram com a teoria da evolução de Charles Darwin são as espécies intermediárias, ou seja, espécies que estão aí entre um ancestral comum e as espécies atuais, contemporâneas. Por quê? Porque essas espécies, quando encontradas esses fósseis, eles mostram aí evoluções que existem de alguns aparatos aí que existem no meio. E esse é o nosso primeiro Beta. Achei muito legal que mostra ele... Ah, evolui! Ah, Mega Digivolve para... É? Para a evolução do Pokémon. Isso é muito bom, cara Mas se você for parar pra pensar Aí, voltando aí pra minha explicação Os fósseis intermediários Eles vão mostrar Coisas que foram Características, né? Que foram passadas adiante Ou que ficaram pra trás Né? Aqui a gente já tinha matado todos os metróides Eu só vou explorar mais um pouco Essa região Pra ver se tem algum Equipamento ou armamento Que eu deixei pra trás E aqui é onde a gente vai encontrar Eu não vou lembrar o nome desse chefe Mas ele aparece no 2 E no Fusion É uma sala armadilha Ele sai de dentro Da estátua, achei isso muito bacana Esse cara, ele é meio chatinho No Fusion, tá? Pra quem nunca jogou E aí, ele tá mais chato ainda Porque ele É... Você dá dano nele Mas chega uma hora Que você não consegue mais dar esse dano, ó Tá vendo, ó? Ele fica blindado aí Os mísseis já não fazem mais efeito E demorei... Eu demorei um tempo Pra cair minha ficha De que eu tenho que jogar O carinha Nesses bagulhos elétricos Mas como fazer isso? Esse é o ponto Né? É... O ponto é que você vai utilizar A Morphin Ball E as bombinhas E eu achei muito legal Que tipo, você veio ali Eu vou até voltar A Samus, ela toma uma trombada dele E ela cai no chão Sentada Meio que sentada Assim Vocês vão ver que tem muito disso E aí eu lembrei Que dava pra fazer isso aí, né? No Fusion tem até isso também Você pode fazer ele pular Cara, ele solta raio pra frente Raio pra cima Conforme você vai fazendo ele trombar ali Vai ficando mais difícil Por quê? Porque, é... Aí não é só mais uma bombinha Você tem que fazer ele pular várias vezes Não consecutivas, tá? Ele explode na primeira bombinha Ele pula de uma altura Segunda vez ele já pula de uma segunda altura O 3, uma terceira altura Tá vendo, ó? E fica mais difícil Porque fica mais alto Vai quebrando ali Os revolvíveis ali Eu não sei Aqui aparece umas bobinas Ah, a bobina A bobina A bobina A bobina Pode rodar E aí você vê Aí você pode dar mais dano nele, ó Até ele ficar de novo invulnerável, ó Primeiro pulo curtinho Segundo pulo mais alto Terceiro mais alto O quarto Ele vai acertar ali E, ó Tchau, tchau, bebê Já era E quem que você pega? A spring ball Nesse jogo eu acho que vale muito a pena Porque você pega ela bem cedo E você vai utilizar ela algumas vezes Não assim pra fazer coisas mirabolantes Mas facilita um pouco da jogatina E aí acaba a área 3 E a gente vai diretamente pra área 4 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti